Voltamos a falar sobre o coronavírus. Os países ricos têm sofrido mais com as mortes pela Covid-19. Quem traz esse destaque é Samy Dana. No começo da pandemia, um temor que havia era que o número de mortes e de casos seria muito maior em países pobres como o Brasil do que nos países mais ricos. As razões alegadas, em princípio, faziam sentido. A Europa conta com um sistema de saúde mais estruturado. Além disso, as pessoas têm mais acesso a medicamentos, uma melhor qualidade de vida, de alimentação e por aí vai. Essa impressão pode ser reforçada quando olhamos esse quadro aí do site Our War in Data, nosso mundo em dados em uma tradução livre. Vamos ver os números totais de mortos. Em números absolutos, o Brasil registra o sexto maior índice de mortes do mundo. Mas a população brasileira é de 210 milhões de habitantes. É a quinta maior do mundo. Além disso, tirando os Estados Unidos, em todos os outros países, hoje as mortes estão na descendente e no Brasil na ascendente. Mas essa análise é ilusória. A mortalidade no Brasil é bem menor quando se considera um número por milhão de habitantes. Se em números totais o Brasil tem a sexta maior mortalidade, olhando as mortes em relação ao tamanho da população, o Brasil tem a décima sétima maior, com 79 óbitos por milhão de habitantes até agora. E não é só o Brasil, não. O Peru aparece em décimo sétimo, o México em trigésimo, por exemplo. A liderança é da Bélgica, com 792 mortos por milhão. A Bélgica que tem uma contagem que tudo que é dúvida entra como coronavírus. Mas o resto se mantém. A Suécia, citada inclusive muito na mídia, até pelo presidente, entra no sexto lugar com mais de 360 mortos por milhão. Ao que tudo indica, ainda que os sistemas de saúde europeus, principalmente, sejam mais bem preparados, países ricos sofrem mais do que países pobres com a pandemia. A Itália, por exemplo, proporcionalmente tem mais que o dobro de idosos que o Brasil. Isso parece afetar muito o impacto do Covid na população. Apesar do sistema de saúde pior por aqui, há menos, muito menos idosos em termos percentuais. Um dos problemas que a gente olha, olhando o gráfico, é que a seta está apontando para cima. Ou seja, estamos no meio da pandemia. Outro ponto importante é que aqui, no Hemisfério Sul, a gente caminha para o inverno. Enquanto lá, no verão e inverno, tende a agravar o problema. Mas, de qualquer forma, por enquanto, não dá nenhum indício que países pobres devem liderar essa função. E outra coisa do gráfico, que também é importante notar, é que a gente só pode pegar o gráfico a partir que ele atinge 0,1 da população. Porque não adianta pegar as epidemias em estágios diferentes. Então, vamos ficar de olho, ir acompanhando. E nem tudo que a intuição nos fala é verificado com os dados. Até a próxima.